Bora! Já é! Ó lá, ó. Vamos brincar de Sweet Light, tem dois. Tem dois Sweet Light aqui, ó. Parceladinho, 1.500. Desafio Pix, 1.100. Nossa! 1.100 no Desafio Pix aqui, ó. Tô quase pequeno, né? Dá pro gato aí. Mas aí, é parcelado Pix? É. Se for Pix, já fala. Até agora, é. Eu tô querendo ver se... Vai ser o Rodô também. Ixi! Sweet Light do Pokémon. Esse aqui é zero sem uso. Nossa! 2.100. Ó, os dois que compraram no Pix, tem que fazer o Pix e avisar que cantou aí, hein? É o número do telefone aqui. Se não, amanhã tá na plateleira. 2.100. Não, não vai voltar, que a gente vai... É isso. Desculpa dizer, né? É, desculpa dizer. Olha ele! Chiboca GoPro. Ó, Xbox 360 branquinho. Mano, tá completinho, hein? Completinho esse aqui, ó. Ó. Pô, fico só confirmando com ele, aquele computador. É no Pix, peraí. Não, depende. Fala pra ele. Você pode pagar no crédito, no parcelado, só que daí é 1.500. É. Ou o Pix, 1.100. Ó. Completinho. Quanto é o Chiboca aqui? 600. 800 reais. 800 reais o Chiboca. 360 branquinho. O Edinho também. Esse aqui não acha, né? Mano, o completinho tá com todos os plásticos, velho. Parabéns, velho, que esse tá lindo. Parabéns. Onyx, hoje pra vocês tem duas propostas, ó. 3.200 ou desafio Pix do tiozão 2.5. Nossa senhora! É fácil, ele passa os ovos aí. 2.5. No console, hein, quem comprar? Passa o bumbum do dia aí, Ony. Passa o bumbum do dia aí. É. Miguel Mendes, tem que cantar o Pix aí, irmão. Xbox clássico! A caixa tá sambada. A caixa tá sambada. Beleza. Porém, porém, a caixa tá sambada, mas ó, tem o bercinho de controle e cabo. Isopor. E... Isopor, irmão. Tem os dois isopor sem quebrar. O peso dessa jamanta, isso estoura. Ah, esse formato de X, né? A... Aquele que é revisado pelo Nando, ele lê CD normal e tá desbloqueado. Esse aqui também tá desbloqueado, também lê o CD de jogo normal, beleza? Só que não é HD de 1 tera e não tem a dashboard do Nando. Porém, é revisado pelo Nando. Só não é feito alteração de 1 tera. R$ 1.500. E aqui ó... Caixa de serviço... Lacrado na caixa de serviço. Um dos... Sem nenhum detalhe... Ai... 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 R$ 20.000. Vocês não queriam Playstation? Não entendi. Ninguém comprou nada de Playstation. Cadê os caras que gostam de Playstation? Cadê os caras que gostam de Playstation? Cadê a chat? Estou dormindo com você.